Hoje eu vou falar de algumas dicas importantes que vieram de outros artistas e que podem ajudar você no começo da sua carreira. O assunto de hoje é muito mais ligado à psicologia do que à marketing em si. Então vamos lá. A primeira dica é, a sua carreira é uma maratona e não uma corrida. O processo de formação de uma carreira é longo. Às vezes leva uma vida inteira para desenvolver seu trabalho. Então não vamos esperar por muita apreciação logo no começo, ok? As pessoas podem ser cruéis e as opiniões podem não ser construtivas no seu trabalho. Então vai ser necessário você se acostumar a tomar umas surras, mas levantar muitas vezes. Aprender a ignorar galeristas, professores, críticos ou mesmo artistas que estão sendo desnecessariamente maus com você é muito importante. Continue fazendo seu trabalho de qualquer maneira. Não existem grandes momentos de inspiração. Talvez de vez em quando ou quase nunca. Construa o seu trabalho no dia a dia e procure aprender a ter prazer nesse processo. Aprender o máximo possível sobre o seu marketing pessoal e do seu trabalho é super importante. Não fique na dependência de ninguém para fazer isso para você. Conheça as pessoas que compram seus trabalhos e mantenha contato com elas. São elas que fazem tudo isso valer a pena. Aproveite o seu dia a dia. Muitas pessoas me dizem que costumavam gostar de arte quando eram crianças, mas tiveram que desistir por uma série de razões e gostariam muito de fazer isso de novo. Tenha coragem de mostrar seu trabalho, mostrar para as pessoas e se divirta nesse processo. Dica número 2. Não acerto, errado, ganhar ou perder. Não pense que os outros artistas conhecem o caminho exceto você. Não existe certo e errado. Trata-se de fazer as coisas do seu jeito. Sabendo disso, você vai ficar menos preocupado com a maneira com que o seu trabalho está sendo recebido e mais confiante na sua visão do seu negócio. O negócio de arte, assim como todos, pode ser muito competitivo. Qual trabalho está ganhando um prêmio? Qual trabalho está vendendo mais? Se desligar desse ruído, vai ser positivo para a sua carreira. Três, ser um artista significa ser um empresário. Ter uma carreira ativa exige que você seja uma pessoa com muita compreensão das tendências do mercado de arte. Artista de todos os meios agora tem a oportunidade de expor as suas obras como nunca antes foi possível. Mas com essa exposição vem uma certa responsabilidade. Ter um site é fundamental. Ter a presença nas mídias sociais é necessária. Manter um inventário das suas obras de arte é crucial. E a habilidade de vender as obras de arte diretamente é desejável. E com isso vem a sua responsabilidade de compreender a complexidade do mercado de arte. Dica número três, blend. Blend é um acrônimo do inglês que significa 1. Be nice. Seja legal com as pessoas, mesmo que elas critiquem ou simplesmente não deem bola para o seu trabalho. Learn. Aprenda tudo o que é possível sobre marketing e desenvolva habilidades organizacionais. Você pode ter mil imagens brilhantes no seu HD, mas elas não servem para nada se você não mostrar elas. Eduque-se. Nunca pare de aprender. A cultura é a base da grande arte. Para despertar a emoção dos outros, a gente deve ser capaz de fazer os espectadores se questionarem e repensarem os seus conceitos. Network. Rede. Todo mundo precisa ter uma tribo para se apoiar. Construir um bom network é muito importante. Dica número quatro, minimize as tarefas administrativas e maximize o seu tempo de criação. Pinte ou crie mais. Arrume uma maneira de delegar ou terceirizar o seu trabalho não artístico, de modo que o seu tempo de pintura possa ser mantido ou mesmo aumentado. Contrate um assistente mesmo antes que você ache necessário. Se você esperar muito tempo, as coisas vão ficar agitadas e a transição de tarefas vai ser um pouco mais complicada. Quanto ao marketing, você ainda é a pessoa responsável pela parte criativa do seu trabalho. Então, delegue somente a parte manual desse processo. A despesa e o tempo para contratar e treinar um assistente valem a pena. Dica número cinco, não foque no dinheiro, pelo menos no início. É sempre bom a gente ter outras fontes de renda além do nosso trabalho artístico. Essas rendas vão ajudar você a poder experimentar num trabalho que realmente importa, em vez de apenas fazer um trabalho que você sabe que vai vender. Tentar agradar os outros é uma receita de fazer um trabalho menos audacioso e provavelmente com menor potencial. Cria o trabalho que você realmente gosta porque os compradores vão aparecer. Dessa forma, você pode manter seu próprio caminho criativo enquanto tem dinheiro para comer, se vestir e pagar o aluguel. Dica número seis, compromisso é tudo. Dedique o seu trabalho à sua arte. Trabalhe para atingir os seus objetivos e permaneça nesse caminho focado. Aqui vai uma frase forte, mas é verdadeira. Nenhuma obra-prima jamais foi criada por um artista preguiçoso. Quem falou isso? Salvador Dalí. Dica número sete, não espere para levar sua arte a sério. Não tenha medo, esteja disposto a correr risco. Seja confiante e acredite em si mesmo. Alimente, explore a criatividade e, acima de tudo, domine as suas habilidades. Encontrar um mentor ou um treinador criativo com quem você possa aprender é sempre uma boa ideia. Todos os grandes atletas ou empresários têm um coach. Identifique seus objetivos e conduza a sua carreira artística com uma mentalidade empresarial. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com dois amigos ou amigas que gostam de arte. Além de me ajudar a divulgar esse canal, você também ajuda os outros a entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mentoria sobre o mercado de arte, fale comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.